Hoje aqui no Bloxfruits eu chamei minha amiga Júlia e propus um desafio bem interessante pra ela. Caso ela volte a jogar, né, porque pra quem não sabe ela ficou parada durante quase um ano, eu vou dar uma furta de Robux pra ela. Então, vamos ver se ela vai conseguir voltar, né. Oxi, virou dragão. Rapaziada, já dei um salve na Júlia, vou ter que ir buscar ela lá no crânio, mano. Pô, mó rolê, ainda bem que eu tenho a Dor agora, hein. Salvou nessa. Agora é só ir no crânio e ver onde ela tá, mano. Porque, sinceramente, ela tá bem de fraca, tá ligado? Não sou esquisito, Júlia? É esquisito, hein, velho? Por que, mano? Ah, isso é todo esquisito. Não, outra coisa. Você no Bloxfruits, mano, o que que é isso? Ah, voltei, né. Nossa. Ah, amou. Até que enfim voltou, né, depois de um ano, né, tirando férias, fala. Ah, foi quase um ano, velho. É, então. Onze meses, pra ser mais exato. Você é, você tá louco. Ô, Júlia. Hum. Te chamei aqui, né, para o Bloxfruits, porque eu quero que você volte jogar, tá ligado? Sim, muito obrigada. Porque vai ter atualização aí. Ninguém sabe quando vai ser, mas estão chutando que vai ser esse mês, tá ligado? Ah, bom, falaram que vai ser, tipo assim, não vai ser, vai ser... É, eles falaram, os alunos lá, que falaram que em algumas semanas. Então. Então, eu acho que é nesse mês mesmo, velho. Sim, porque vai vir adogue, vai vir raça nova, novas frutas, o bagulho tá louco, tá ligado? Vai dar nada. Porra, nem fala. Tem muita coisa pra vir. Se liga. Você tá level 1.500, então, se você tá nessa ilha. Tá, 1.535, beleza. Então, mas o que acontece? Se eu não me engano, pra ir pro terceiro mundo, é level 1.600, 1.500 e pouquinho, tá ligado? Nisso você vai fazer o quê? Você vai fazer... Você vai matar o boss, acho que ele é a última coisa que tem aqui no último mundo. Matando o boss, você consegue liberar uma quest, que você tem que falar com o Bartolomeu, que fica lá no café, do lado do cara da fruta. Ele é um de cabelo verde. Aí você fala com ele, ele vai te dar um puzzle, pra você matar 50 piratas, se eu não me engano. E fazer outras coisas também, tipo... É embaixo do Coliseu, tem uns negócios pra você fazer também. Aí você fala com o Hippie... Aí tipo, vai pra tela do Hippie Indra, que é o ADM do jogo. E após isso, você tá no terceiro mundo, mano. Tem um desafio pra você, eu vou fazer um desafio. Eu vou te dar uma fruta normal, de random fruit. E caso você conseguir level máximo e um estilo de luta bom, eu te dou uma fruta que você quiser de Robux. Qualquer uma? Aham. Qualquer uma? Qualquer uma. Você tá me propondo esse desafio mesmo. Sim. Então, tá bom. Mas você tem que cumprir, tá ligado? A gente tem que botar aí, tipo, uma semana pra você dar level máximo pra você aí tá... Opa, sem querer te derrotar aqui. Eu vou te dar... Eu vou mandar a Alice pra você aí. Vamos matar o boss que tá aqui. Bora. Tá. Véi, ó, calma aí. Pega a quest já dele pra você poder matar, né? Pra você ganhar bonto, essas paradas aí. Eu vou abrir um shopping. É... Tá foda só pra merda esse negócio aí, hein, Júlia? É uma fruta. Você tem... Eu vou te dar as opções que eu acho legais. Dog, por causa da atualização. Verdade, tem ela também. Goro, dependendo. Mas acho que você não vai saber jogar de Goro. Também ela é boa só, tipo, com Awakening, no caso, Despertada. Vem aqui, que eu tô no boss. É, eu tô aqui assim. Então. E também o quê? Tem a Mago, mano. A Mago e a Buda são bem interessantes. A Buda você sola qualquer raid sozinha. E a Mago é muito forte, né, mano? Porque é a Mago. Tá ligado? Tá vendo? Eu tô manjando os negócios, mano. Você não tá tão ruim assim, não. Vai tirar. Ô, você não aceitou a Alice, tá? Só pra te avisar. Desculpa, meu Deus. Pronto. Boa. Vamos lá. É que eu tô de... É que eu tô de... De... De porta, mano. Tá ligado? Porque eu tinha que vir pra cá. Aí eu não sei jogar com ela, mano. Entendi, mano. Entendi. Segura só os seus E aí que vai fazer a boa pra nós. Então, o negócio é carregar. Ai, você tá derrubando o bicho também? Tomando dano, Júlia. Tomando dano. Eu não tô entendendo. Eu não tô vendo onde é que o bicho tá. Tá aqui atrás, aqui. Atrás de mim aqui, ó. Aperta o E, mano. Achei. É verdade, né? Caraca, mano. Faz muito tempo que eu não jogo. É um desconto, mano. É um desconto. Caraca, bicho. Eu tô voltando agora. Você tá doido. Tá, cara. Eu tô vendo. É muito ruim de enxergar na hora que tá com essa forma, velho. É muito chato. Isso porque tem assim a bicha ali no fundo batendo em nós também. É, então. Meio complicado. Ó, ele vai aparecer no meio agora, ó. Apareceu. Aqui no meio. Ah, tá. Tá bem. É, tá com pouquinha coisa. Aí, Júlia. Deixa pra você agora essa missão, hein. Vai finalizar. Muito obrigada, hein. Muito obrigada, hein. Pronto. Mano, morre nunca, não? Aê. Finalmente, né? É ela. Fala dela. Chega aqui agora. Parabéns por alcançar 1.500. Pronto pra ir pro próximo mundo? Salve o conversa com o NPC3 no Coliseu. É sério? Nem errando. Sério isso. Por que é isso aqui? Entra no portal. No portal. Chega aí. Ué, não sabia dessa fruta não, mano? Não, mano. Ela me leva com onde eu quero, ué. Eu consigo botar onde eu quero ir e ela me leva. Que toque, mano. Cadê você agora? Agora eu tô aqui embaixo. Só descer aqui no café. Lembra onde é o café? Sei. Onde é que você saiu aqui, mano? Mano, você tá na casa do Flamingo. Na mansão dele. Aperta o i que você vai me ver. Não, eu já sei. É aqui mesmo? É aí mesmo. Atrás desse aqui, ó. Aí, aí. Isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma fruta no baú interessante. Mas eu acho que não vou ter, não. Deixa eu ver aqui. Eu tenho a magma. Ela é uma bem interessante. Você tem ela? Tem não. Deixa eu ver as que eu tenho guardada aqui, ó. Então, eu vou te dar a magma, então. Beleza? Tem a goma, a gelo e a chama. Então, eu vou... Eu acho que eu não consigo dar random fruit, então eu vou te dar a magma e você tenta o paela. Caso você conseguir, eu te dou ela de Robux. Beleza? Você tá me propondo esse desafio mesmo. Aham. Beleza. Demora. Vai lá. Bom. Chega aqui. Mas tem que me dar... É, você vai ter que me dar umas frutas. É aqui, tá, Juliana? Ah, você vai ter que me dar umas frutas. Tá. Calma aí que eu vou ter que ir lá pegar. Já se for. Não. Isso não vai funcionar, né? Tem que ser metade do valor. Meu Deus, ela não tem fruta. Não, tem, tem. Eu queria colocar ela, né? Nossa, gelo, mano. Quem usar esse, velho? Ah. Aqui. Pode tirar do gelo. Do gelo não precisa, não. Aí. Pronto. Chate isso, hein, velho. Então. Vou roubar a minha borracha. Mas tudo bem, porque vai ter a coisa da goma, não vai? Aham. Então, é esse que é o ponto. Pronto. Grande ponto. Agora, você pode botar a sua aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vamos fazer uma troca de novo. Você tem qual fruta aí? Ó, tem a chama, o gelo. Tá, você vai me dar a da chama, então, e a do gelo. Tá bom. Porque eu vou te devolver a sua da borracha. Isso e eu. Muito obrigada. Agora, você tem duas frutas. Falta só a Buda, né? É, falta só a Buda. Eu vou estar seguindo essa que eu quero, mano. Prontinho. Vou te falar quais frutas eu tenho de Robux, beleza? Uhum. Ó, eu tenho. Você tem? Eu tenho. A Dragon. Eu tenho a Soul. A Op. A do Veneno. A da Sombra, que é a Shadow. Tenho a Dog, que é a massa. Tenho a Strondo, que é a Goro do Enel. Tenho a Fênix. Tenho a Buda. Tenho a Magma. Tenho a da Porta. Deixa eu ver. Tenho a da Borracha. Tenho a Light. Tenho a Yami. Tenho a do gelo. Você comprou o jogo todo? Tenho a Mera. E... É mesmo, né, mano? Comprei o jogo todo. É foda, né, Júlia? Eu só tenho a Mera, velho. Saco. Inclusive, depois eu tenho que comprar a Dragon, mano. Se eu não me engano, o Blox Feeds tem 33 frutas. Ou é 31? Eu acho que eu devo ter umas 18... 17 frutas, mais ou menos. Você tá cargando dinheiro, mano? Como é que é que funciona? Não, mano. É, né, mano? É, pois é. Depois ele veio falar com a gente que não tem dinheiro, que não sei o quê. Não, eu não tenho. Vem todo tristinho. Vem todo quietinho. Eu continuo não tendo. Mas... Mas... Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa também que eu tenho. Olha aqui. Eu deveria me preocupar com isso. Cadê você? Cadê você? É, aqui. Ah. Que haki que é esse? É o normal ou... Eu tô mostrando a Yoro, tá, Júlia? Ah, mas a Yoro também entende, ó. Ah, então tá vendo? Então você é rica também. Ô, pela... Não, não, não. Tira esse haki aí. Não, pelo amor de Deus. Vem com essa pobreza pra cá, não. Vem cá. O quê? Me segue. Por que você tá julgando o meu haki, mano? Nossa, que haki feio, velho. Só me segue aqui que você vai... Você vai tá ganhando aí um bônus. Um bônus. Clica nesse NPC aqui e bota estágio 1. Você é mó rápido, velho. Cadê você? Eu sou rápido? E eu tô de... Eu nem sou mink. Aqui em cima, aqui, ó. Talvez. Você é o quê, então? Eu sou fishman. Tritão. Ah, sim. Fala o que você... Eu tô todo o fishman, mano. Só que nem negócio que eu não. Então, eu tenho todas as raças V3. Não, V3 não. Eu só tenho a Skypiea. A fishman. Acho que o humano também V3. Não sei o número de perceberam. Nenhuma diferença. Estágio 1. Tem estágio 0. Ué? Sério? Não tem estágio 1? Não, tem. Tipo, tem estágio 0, 1. Então, põe 1. Tá. Agora, ativa o haki. Pronto. Viu? Qual que é a diferença? Tava no corpo todo. Tava mó feio a sua skin, mano. Ah, era isso? É. Que nem o do pai. Só que o pai brilha, né? Por que é a sua brilha, mano? É, porque eu tive que fazer mó quest. Ô, Júlia, você acha que eu sou fraco no Bloxfruits, é? Bom, é que você é meio tapado, né, velho? Cadê você? Aqui onde eu estou. Vou te levar para a sua ilha que você estava. Vem cá. Então, quer dizer que você tem portar e tudo mais. Então, você fica aqui. Na verdade, acho que você pode ficar lá, que você tem que fazer a quest do Coliseu. Coliseu, não. Eu não sei como é que você faz para o novo mundo. Esqueci. Bom. Não. Você está achando que eu não sei nada sobre o jogo, Júlia? Ai, ai. Eu sou o cara do jogo. Ô, faz... Exatamente. O Bloxfruits estabiliza cada um ano. É verdade. Então, faz um ano e meio que eu não sei o que é segundo mundo, que eu só fico no terceiro. Ah, então quer dizer que você chuta a pobre. É isso mesmo. Não. E outra. Eu não tenho conta de Nubia Pro, essas paradas. Então, eu não sei. Eu não lembro, velho. Cetinha, hein? Cetinha. Mas eu quitei e parei com o level 300, mano. Mas é isso, Júlia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você está ligado? Você vai ter que me dar uma fruta de Robux? É, eu sei. Eu vou te dar a Magma ou a Buda. Porque eu vou conseguir fazer esse negócio. Vai. Está duvidando do que aconteceu? É. Tem que estar vendo essa fita aí, hein, velho. Ah, então beleza. Está duvidando? Não. Eu vou te dar uma fruta. Eu vou te dar uma fruta. Então, eu vou te dar uma fruta. Obrigado.